Olá, meus amores! Estamos de volta com mais uma dica para o nosso canal. No vídeo de hoje, iremos aprender o passo a passo desse laço super fofinho, gente. Olha que gracinha! Eu fiz ele assim, todo coloridinho, diferente, né? Esse lacinho aqui, ele é o laço Luna Plus, tá? Que eu vi no canal da Laços da Ariella. Achei super lindo e interessante ver e compartilhar com vocês do nosso canal. É um laço mega fácil iniciante, tá bom, meus amores? Então, se você já gostou do vídeo de hoje, já vai deixando aí o seu like, que é importante pra mim. Se inscrevam no nosso canal, não esqueça aí de ativar o sininho das notificações, que assim você não perde nenhuma dica do canal. Me sigam também no meu Instagram, arroba Camila Mimos da Calpós, tudo em tempo real lá, tá? Meus amores, deixa aí o seu comentário se você gostou dessa lindeza de hoje. E compartilha também, compartilhando, tá? Você me ajuda no crescimento do canal. Agradeço bastante e vamos lá para o passo a passo de hoje. Então, pessoal, esse lacinho, ele fica com tamanho, tá? Médio, aproximadamente, ó. Deixa eu ver aqui direitinho pra mim não falar besteira. Se for pegar daqui até aqui, quase nove, nove centímetros, tá? Aproximadamente. Um lacinho bem, tá? Bem lindão. Ó, vamos lá. Vou começar a passar as medidas pra vocês. Fita número nove, vamos precisar de dois pedaços de oito centímetros, tá? Que é essa parte aqui de cima, que vai ser dois pedaços de nove, tá? E quatro pedaços de dezenove, tá? Porque aqui, ó, vamos usar fitinha dupla. E vai ficar aqui, ó, quatro de dezenove. Ah, não quero fazer fita dupla. Faça duas vezes de dezenove, tá bom? Ó, junta as duas partes e vamos selar pra grudar, tá? Naquelas quatro, nessas quatro partes, vamos fazer a mesma coisa. Aqui, faça a mesma coisa, tá? Vamos lá, pessoal. Vou começar com esse aqui, tá? De dezenove. Primeiro de tudo, você vai pegar a fita e vai trazer pra cá, ó. E aí, você vai deixar um espaço de dois centímetros, tá? Aproximado, ó, dois centímetros. Fiz isso, vou pegar e vou colocar aqui, ó, um bico de pato. Ó, o outro, vamos fazer a mesma coisa. Jogo pra cá e vou deixar aproximadamente... Dois centímetros, tá bom? E aí, eu vou colocar outro biquinho de pato. Vamos começar com esse aqui, ó. Olha, pessoal, pego essa pontinha, jogo aqui. Não vai jogar aqui, tá? Vai jogar aqui e vai deixar aproximadamente um centímetro aqui, ó. É aproximado, tá? Mas tem que deixar esse espaçozinho aqui. Coloco aqui. Esse vai vir por baixo e você vai jogar aqui, ó, tá? Não vai jogar aqui em cima, tá? Vai jogar aqui. Aqui ficou um espaço. Deixa eu cortar isso. Então, só pra não ficar sobrando, na hora da gente alinhar, vai dar errado. Jogo aqui dentro e vou parar aqui, tá? Vou colocar nessa altura aqui e vou deixar um espaço de um centímetro aqui. Daí, que é a outra parte, que essa aqui tá rasgada. Ó, aproximadamente um centímetro, tá vendo? E aí, eu vou colocar outro biquinho de pato. Deixa eu pegar aqui. Pronto, ó, fica assim mesmo com essa sobrinha, tá bom, meus amores? Atrás. Vamos começar agora com esse. Agora, vamos jogar para a esquerda. Você vai jogar aqui, não vai jogar aqui. Vai jogar aqui, deixando esse espaço aproximado, como eu falei, de um centímetro. Ó, coloco aqui. Pego e jogo aqui dentro. E deixo um centímetro, tá bom? Prontinho, coloco o bico de pato. Agora, o que que vamos fazer? Vamos pegar esse de nove e vamos dobrar assim ao juntar, tá? Eu vou passar aqui o isqueiro pra selar. Aonde ele entra? Ele vai entrar aqui no meio, tá? Desses dois. Não vai entrar aqui atrás. É aqui, ó. Tá? Entra aqui. Eu vou soltar aqui, mas vou continuar segurando, ó. Vou jogando bem pra dentro. E aí, eu vou ter que me basear aqui atrás, ó. Vou virar. E tenho que me basear aqui, ó. Opa. Aqui só é um pouco chatinho. Aqui, você tem que deixar um centímetro, tá? Tá ótimo. Viro. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais detalhado. Aqui, ó. Essa sobrinha vai sobrar um centímetro, tá? E aqui também um, tá vendo? Então, você tem que ir jogando mais pra cá. Aqui é um e a sobra um. Pronto. Coloco aqui. O outro, vou fazer a mesma coisa. Junto aqui. Espero que essa parte dê pra entender. Mas, eu vou tentar falar mais detalhadamente, né? Bom. Você vai colocar a fita aqui por dentro. Lembrando que você tem que deixar o espaço desse aqui de um centímetro, tá? Você não pode deixar ele nem mais pra cá, nem mais pra lá. Então, é bom você sempre tá segurando aqui, ó. Pra você conseguir manter essa medida aqui, ó. Vou tirar e vou mexer pra vocês, ó. Tá vendo que eu tô segurando aqui, né? Então, vou colocar ele bem aqui dentro. Ó, continuar segurando. E, ó. Aqui atrás, essa sobra também tem que dar um centímetro. Vou jogar aqui no olhômetro e depois eu vou medir, ó. Vou pegar e vou colocar aqui. Viro e vejo aqui se aquela sobrinha deu um centímetro. Ó, tá ótimo. E esse tá... Essa parte tá pronta. Agora, o último. Olha como que ele já também já tá lindo, tá vendo? Até assim fica lindo. Ó. Junto. Como que eu vou colocar aqui, Camila? Você vai tentar centralizar no meio aqui, ó. E vai ver, deixar para cada lado certinho, tá? Se for um centímetro, para cada lado é um centímetro. Se for oito milímetros, vai ser oito milímetros para cada lado. Aqui você vai ter que ver, ó. Aqui pra mim, ó. Deixa eu virar aqui. Vou dar só mais uma arrumadinha. Aqui pra mim tá ótimo, tá vendo? Pego e coloco aqui. E essa parte que sobrou? Cortamos. Agora, vamos cortar. Deixa eu tirar aqui pra não me atrapalhar. E sela bem, para não desfiar isso aqui. Tem que selar bem, tá, pessoal? E prontinho. Está pronta essa parte. Finalizada aqui. Somente a linha VAR. Olha, que lindo. Vamos fazer isso aqui, ó. Junta e queima. E vamos colocar bem aqui, ó. Aproximadamente. Vou virar aqui pra ver Quanto Eu vou deixar pra cada lado. Ó. Prontinho. Vou tirar essa parte aqui, ó. Corta. E já selta. Vamos lá para o alinhavo? Vamos lá, pessoal. Para o alinhavo, tá? Ó. A gente começa nesse aqui solto. Um ponto. Aí, vamos pegar agora nesse outro solto aqui, ó. Dois. Agora, vai ser ponto bem largo, tá? Ó. Três. Deixa eu pegar aqui, quero desfiar. Três. Largo. Quatro. Agora aqui, ó. Cinco. E o sexto aqui no final. Puxo. Ó. Vem puxando devagar. Ele mesmo vai fazendo o modelinho. Você vai, ó. Ajeitando. Escolhe se você quer usar uma base. Se você vai colocar aplique e manta. Fica lindo de qualquer jeito esse laço, tá? Fiz nessa proposta colorida, né? Bem verão. Pode ser até um laço temático aí, de circo. E prontinho, pessoal. Olha que lindo. Que perfeição. Esse lacinho. Eu vou alinhavar e já volto. Agora, a gente cola aqui. Olha, gente. Que lindeza, tá? Aí, você que tem que arrumar o lacinho, tá? Aí, gente. A minha pistola de cola quente não tá boa. Mas eu vou ter que comprar mais uma. Durou até bastante. Eu tô tendo dificuldade de colar o lacinho. Mas, olha só. Você finaliza, tá? O laço. Você coloca aí o bico de pato. Finaliza. Que ele vai ficar assim, ó. Olha que fofurinha. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilha. Que você me ajuda muito. Gratidão sempre que você compartilha. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.